Pau na máquina, estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA e o meu convidado de hoje digitalizou os serviços de guia turístico pelo mundo com a WeTrack, Kalex Guimarães, Welcome to America, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Tá pronto pra falar tudo que você escondeu até hoje, Kalex? Revelar todos os segredos. Ai, cara. Conta um pouquinho pra gente da tua carreira. Como é que você chegou nesse mundo depois de WeTrack, Kalex? Mas vamos rebobinar um pouco a fita aí. Rebobinando. Comecei minha carreira na publicidade. Trabalhando com marketing, agência. Tive minha própria agência no Rio durante 10 anos. Olha só. Sempre foi empreendedor, né, Kalex? Sempre. E o mercado do Rio foi encolhendo, encolhendo. O mercado de São Paulo foi engolindo tudo no Brasil, né? E aí eu fui pra São Paulo, abri uma outra agência. Strawberry Frog foi uma das primeiras agências internacionais a chegarem no Brasil. Fiquei lá um ano e pouquinho. Gostei desse nome. Strawberry Frog. Strawberry Frog, é. Super Creative Hot Shop de Nova York na época. Legal isso, cara. E eles tinham um conceito bacana de criar, não campanhas, mas criar movimentos culturais. Então eles analisavam o que que estava ali latente na sociedade de movimento, de pensamento, de tendências. E aí eles, claro, de acordo com o DNA da empresa, eles criavam uma maneira de fazer com que a empresa, ou a campanha, ou aquele produto surfasse aquela onda do movimento cultural. Legal, cara. Primeira vez que eu ouvi falar disso, achei super bacana. Eles que te deram o nome da agência? Sim. Ah, tá. É, a agência já existia em Nova York, a gente trouxe para São Paulo. Você era o sócio da agência em São Paulo? Isso. Daí me convidaram para entrar para a Wunderman, que é uma agência grande, digital, do grupo WPP. Fiquei lá em São Paulo dois anos. Nesse período a gente fez, foi um processo super bacana também, a gente fez um pitch global da Nokia. A Nokia era, na época, líder mundial de telefones. Sembra daquela minhoquinha da Nokia, cara, jogava direto aquele jogo da serpente, né? Todo mundo tinha Nokia, né? Cara, era o celular, né, cara, aquele negócio. E eles queriam consolidar, ter uma agência digital global, né? E a gente já trabalhava com eles no Brasil, então a nossa experiência para o nosso time global era muito importante. Então eu participei direto com a equipe de Londres, Nova York, nesse processo de pitch. E a gente foi, depois de seis meses, selecionado para continuar. Aí fui lá para Helsinki, fizemos todo um negócio de imersão lá, bacana pra caramba. Finlândia. Finlândia, é. Que lugar legal, viu? É bacana, né? É. Povo bonito pra caramba. Já estive lá, já, quando eu era adolescente. Não, o empreendedorismo lá é super legal. Também, né? Escolas, é tudo bacana. Forte em música também, né, cara? Eu fiquei descobrindo que o povo da Spotify é tudo da Suécia lá. Suécia. É a Escandinávia daquela região, né? A Escandinávia... São grandes rivais. Suécia e Finlândia. São. Suécia. E o Brasil e a Argentina. É. No hockey. Ah, é? É uma loucura. E aí o dia que eu cheguei na Finlândia... Tava tendo final? Tinha tido a final, velho. Tava todo mundo na rua comemorando porque eles tinham ganhado da Suécia. Tipo, o Brasil ganhou da Argentina na final do Copa do Mundo. E você lá visitando a Nokia? Cara, e todo mundo muito louco na rua. E foi uma experiência legal. E depois de dois anos lá eu fui transferido aqui pra Miami em 2010 pra ser o líder da conta pra América Latina toda. Da Nokia? Da Nokia. E aí do México até a Argentina. Tinha uma equipe de 70 pessoas. Cara. Aí foi bacana. Fiquei aqui na Young. A gente com uma marca dessa praticamente desaparece, né, cara? Eu não vejo mais nenhum celular Nokia na rua, cara. Você não vê. Ainda é muito forte na América Latina, na Índia, em países em desenvolvimento, né? Mas aqui o iPhone dominou absolutamente, o Android também tomando bastante espaço. Pô, e você é dono de uma conta que tava minguando cada vez mais, né? É. Só fazia isso, né? Aí ela foi diminuindo, foi diminuindo, a equipe foi toda pro Brasil, de volta. E aí a gente participou de outros pitches. Aí foram aparecendo outras contas, né? Comecei a trabalhar com FedEx, que foi muito legal. O que que envolve o trabalho de uma agência de marca, tipo um grupo tipo Guaranoque? O que que você fazia assim, cara? Que dá um exemplo. A gente fazia hot sites, a gente fazia lançamento de produto, a gente fazia campanha, então banner, né? Pra você promover produtos novos. Tinha um programa que era muito legal, era um programa de CRM através de SMS. Então de acordo com o seu aparelho, você recebia conteúdo, tipo um onboarding process, né? Pra você ir aprendendo a utilizar melhor os features daquele produto. Era tudo no SMS. Por aparelho. Então de acordo com o tempo que você tinha comprado e com o seu aparelho, você ia recebendo notificações de coisas pra fazer com aquele aparelho, né? Pra ensinar a pessoa a tirar o melhor proveito do aparelho. Então tinha bastante... Tipo um tutorial. Era um tutorial, de longo prazo, você ia meses assim, recebendo dicas e coisas como utilizar melhor o aparelho. Você conta até da DHL? Você falou? FedEx. FedEx. FedEx tinha um problema sério porque eles eram uma empresa de logística, são uma empresa de logística. Em alguns países eles eram reconhecidos só como entregas internacionais. E em outros eles já tinham, estavam ampliando o escopo dele pra uma coisa mais de logística, pra e-commerce, preparando mesmo pra oferecer serviços de e-commerce num país como o México, por exemplo. Então a gente teve um brief que foi assim, dois anos de trabalho pra gente unificar a imagem da FedEx na América Latina inteira. Como provedor de soluções. Então a gente criou um time de super-heróis lá, os solucionistas, e fizemos uma campanha super legal no México, na Argentina. Aquilo passou pra todos os países da América Latina. E foi legal. Depois veio Coca-Cola. O teu contraparte dentro dessas empresas é sempre o CMO, né? CMO, né? CMO. CMO e a equipe dele. Aí depois veio Coca-Cola, a gente fez... Começou com um projetinho pequeno pra Copa do Mundo de 2014, e aí a gente foi apresentando ideias, apresentando ideias, e de novo, mesmo trabalhando pra uma empresa grande, eu sempre tive esse espírito empreendedor, né? De criar negócios, criar oportunidades. E aí a gente ia cutucando lá, falando, pô, isso aqui, e não sei o que, e a Copa do Mundo no Brasil, o que a gente vai fazer? E um monte de produto, né, cara? Porque Coca-Cola não é só Coca-Cola, é suco, tem um monte de coisa lá dentro também, né, cara? Sim, mas eles são patrocinadores oficiais da Copa do Mundo. Sim. Então, assim, foi abrindo um monte de oportunidade. No final, pertinho da Copa do Mundo, a gente descobriu que o Carlos Vives, que é um grande cantor... Sim, cantor colombiano. Colombiano, apaixonado por futebol. Minha mulher também é apaixonada por ele. Ia para o Brasil, pra Copa do Mundo. E aí a gente propôs fazer uma série de episódios e vídeos com ele. Ah, é? A Copa do Mundo segundo o Carlos Vives. Sério, cara? A gente chamou de Vives Brasil. Olha que legal! Muito bacana. E aí passamos, cara, três semanas no Brasil atrás dele. A gente foi na abertura da Copa do Mundo em São Paulo. Fomos no jogo da Colômbia em Belo Horizonte. Fomos aos jogos no Rio com ele. Que bacana, cara! A gente acompanhou ele. Ele é simpático? Muito. Estava ele, a família toda, os filhos, a mulher, a sogra. Legal, cara. Era uma entorraje toda e duas vãs de produção atrás. A gente filmava ele durante o dia e os caras ficavam na outra vã editando durante a noite. E a gente subia no link da Univision, que passava no Univision. E a atualização era feita que diariamente? Quase que diária. Era uma loucura. Era filme e corte o tempo inteiro. Mas isso foi tão bacana e deu uma repercussão tão legal na Coca-Cola que a gente fez conteúdo para eles de futebol relacionado a futebol e esporte durante quatro anos depois. Olha só! Fizemos a Golden Cup aqui nos Estados Unidos, a Copa das Confederações. Foi bem bacana. Legal, bacana. E aí? A gente está falando aí, você acabou isso daí? E aí, putz, nesse momento... Você já estava morando aqui em Miami? Já morando aqui em Miami. Desde 2010? Desde 2010. Daí, em 2017, eu saí para uma oportunidade de deixar de ser agência e virar mais cliente. Aí fui para uma empresa de educação superior, que o objetivo era digitalizar ou facilitar a transformação digital de universidades na América Latina. Isso é um baita segmento, né, cara? Tem muita oportunidade lá, né, cara? E na América Latina, as universidades ainda são super tradicionais, um negócio familiar, gestão ainda é old school, vamos chamar assim. E a gente vinha com toda uma solução de aquisição de alunos, de relacionamento. Ensino à distância? Ensino à distância. Então tinha, assim, um monte de solução diferente. A gente chegava, pegava essa gestão toda de aquisição e relacionamento para a gente. E a empresa tinha, assim, 18 universidades pela América Latina inteira, em 10 países. Panamá, México, Argentina. A maior universidade privada da Argentina. Siglo XXI, não. Pertencia ao grupo? Pertencia a essa rede. No Brasil tinha a Unijorge, em Salvador. Sim. E a Veiga de Almeida, no Rio. Uva. Uva, a famosa uva. Estive lá já, no passado. 70% do... E aí era um processo que eles me chamaram justamente para preparar a empresa para um processo de IPO, para uma venda. Ah, eles queriam abrir capital. Era um fundo que já estava com esse investimento já há quase sete anos. E esses fundos, é um ciclo, né? Sim, fundos de private equity. Eles compram, investem e tem que sair. Tem que ter uma estratégia de saída. E a estratégia de saída era essa, uma venda. Só que aconteceu, o dólar explodiu na Argentina e no Brasil. 70% da receita do grupo inteiro era... Mercatina. Nesses dois países, principalmente. E aí o valuation reduziu. Tiveram que dar uma enxugada enorme. O time de leadership, de liderança, era aqui em Miami. Deu uma reduzida, foi tudo para a Colômbia. E aí eu falei, agora é o momento de empreender de novo. E aí, que eu comecei a... Eu montei uma consultoria de branding. Montei um time de designers no Brasil. Te conheci nessa época, pô. Foi nessa época. E aí comecei a ver um monte de coisa diferente para fazer, né? Mas essa paixão pelo branding, o planejamento estratégico... Você manjava bem de branding, quando você montou? Sim. Sim. Mas o teu mais forte sempre foi o planejamento estratégico. É. Você como... Eu como dono de agência. E depois como gestor de um grupo de contas. Que eu tinha como que fosse uma unidade... Uma business union. É isso. Independente. Tinha Nokia, FedEx, Coca-Cola, Miller Coors. Grandes empresas que eu geria. E eu via todo o processo. Desde a entrada do pedido. Entendendo assim, por que você está me pedindo isso? A demanda, né? O problema que a gente vai resolver. Qual que são as ferramentas que eu vou te oferecer para fazer isso aí? Isso é planejamento estratégico puro? Até a solução criativa e a entrega daquele produto. E que resultado que deu o reporte no final. Então, você como gestor de um grupo de contas, você tem que ver isso tudo. E aí isso, obviamente, me permitiu ter esse conhecimento, esse background. Para fazer planejamento estratégico, posicionamento, branding como um todo. Outro dia eu estava olhando um negócio legal para caramba. Branding é o why. É o porquê que a marca existe. O que ela está tentando resolver, etc. E o marketing é o como. Como você vai entregar. É com a campanha? É com o e-mail? É com o vídeo? É a ferramenta. Como é que você vai gerar audiência para o negócio? É, mas o branding é um pouco mais amplo, nesse sentido. Então, vendo esse movimento todo de tecnologia, sempre também fui apaixonado por tecnologia. Mas te assustou, Calex, na hora que você montou o teu business aqui nos Estados Unidos? Porque foi a tua primeira vez empreendendo nos Estados Unidos, né cara? Sim. E uma coisa é você montar uma Strawberry Frog. Que tem um sócio em Nova York, você chega com um branding legal no Brasil e que você acaba fazendo um cross-sell e você tem um nome, né? Te dando apoio, né? Dando suporte e as ferramentas. Mas no Brasil, pô, nossa casa. Exato. Você tem acesso a tudo, né? Você tem contato. Uma ligação, você chega em qualquer pessoa, né? Cara, aqui nós sabemos que não é assim, né? Não é assim. É um outro patamar. Como é que foi isso? Mas a gente foi com contatos pessoais e minha experiência profissional aqui, a gente foi conseguindo abrir oportunidades. E mais empresa latã? Mais empresa da América Latina? Ou você também tinha clientes locais? Teve um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Então, por exemplo, a Visa. Legal. Pô, puta conta. Puta conta. É o Innovation Center, né? O Centro de Inovação da Visa para a América Latina. Legal. Então, a gente fez lá todo um trabalho de organização, posicionamento, é como se fosse uma consultoria dentro da Visa para seus parceiros, bancos, governos, empresas em geral na América Latina sobre o tema da Visa, que é pagamentos. Legal. Então, super bacana. Uma fintech nova. Você até entrevistou o Fábio Torelli aqui. Ah, você fez para OneBlink? Legal, cara. A gente pegou desde o começo. OneBlink era um PowerPoint. Legal, cara. Então, a gente fez que o Fábio é super apaixonado e tem uma missão muito legal de ajudar pessoas que estão underserved, que a gente chama aqui, né? Com crédito ruim. Com crédito ruim e tal. Fizemos toda a parte de branding, as primeiras versões do site, posicionamento da marca. Bacana, cara. Construção dessa cultura, né? Pô, você pegou um cliente gigante e um cliente embrionário, né, cara? Os duas pontas, né? Teve uma outra startup de educação online, que era um cara que tinha trabalhado comigo na Illumina. Ele criou um negócio super bacana. O objetivo, o pitch dele é ser o Netflix da educação. Legal, cara. Tipo, vários cursos, assim? É, porque hoje em dia você tem plataformas como a EDX, que é do MIT, da Harvard, várias empresas, várias universidades enormes. Você tem um Coursera da Vida, que tem alguns cursos grátis. Então, você tem uma variedade de cursos enorme. Qual que é a dificuldade? É você saber assim, tudo bem, eu quero fazer digital marketing. Onde que eu começo? Qual o curso que eu faço primeiro, segundo, terceiro? Tem uma evolução para eu me certificar como um profissional de digital marketing? Sim. Então, ele pega um professor, um expert no assunto, e esse cara vai montar um playlist para você. Pode ser um playlist gratuito, pode ser um playlist pago. E aí ele fecha parcerias com universidades, que dão esse certificado, dizer, Rafael é um expert em digital marketing. Está aqui o diplominha dele. Então, esse cara fez série A agora também, de investimento, está super bem. Mas é um cara que é baseado aqui para a América Latina. Então, Miami tem essa coisa de ser, é um centro da América Latina, na verdade. Tudo que acontece na América Latina reflete aqui e daqui para lá. E a sensação que eu tenho é assim, Kalex, você trombou em educação remota, depois você trombou de novo com serviço digital, também foi uma educação remota essa empresa de curso. Isso foi te gerando ideia para você criar o que você acabou criando aqui, o WeTrack? Foi. Foi me dando uma base muito legal de entender esse mundo das startups. Como é que você começa pequeno e tem essa coisa da gestão lean, captar investimentos e montar equipe e tal. Que eu já tinha tido um pouquinho de experiência quando eu montei a minha agência lá no Rio, lá atrás. Mas era uma outra coisa. E como você falou, aqui nos Estados Unidos. E foi aí que, em 2019, viajando para Portugal, com a minha mulher, a gente estava em Lisboa. E onde você vai em Portugal? A gente foi para Porto, Guimarães, cidade da família. Ah, é? Onde você vai em Portugal, você vê lá aqueles guias. É, os panfletos, né? Panfletinho e tal, guia super tradicional. Então, assim, porra, está aí uma parte da indústria de turismo que ainda não foi... Entocada, né? Desruptada, está certo? Que legal, cara. E eu falei, porra, e eu sou apaixonado por podcasts, audiobooks, adoro o formato do áudio. Porque eu vou andar de bicicleta, eu boto o meu livro para ouvir, o meu carro. Então, uma coisa que você consegue fazer, em paralelo a uma outra atividade. Está lavando o louço, você pode escutar um podcast, né? Então, eu falei... Eu adoro as donas de casa. Elas me escutam direto. Elas falam para mim. Eu tenho algumas pessoas que mandam mensagens para mim. Pô, escutei o episódio inteiro aqui, enquanto estava arrumando, não sei o quê. Tem um monte disso. Pois é, te permite essa atividade paralelo. E a informação, né? Você vai sugando aquilo, né, cara? Eu não lia livros. Não tem tempo, né? Há anos sem ler um livro. E eu queria, puta, devia ler esse livro, eu queria ler esse livro. E eu não conseguia. Aí eu peguei o audiobook, cara. Eu comecei a ler um monte de livros, escutar um monte de livros. Você está pedalando e está escutando, né? Séries, assim. Tem uma série do Stephen King que são sete livros. Você viu todos? Todos. Legal. Então, assim, bacana pra caramba. Te dá essa oportunidade. Então, o formato do áudio, ele é legal. Porque ele te permite essa atividade em paralelo com o que você está fazendo. E é uma coisa que constrói intimidade, né? Credibilidade. É diferente. Você lê um negócio e outra pessoa... Outra coisa é você escutar a pessoa te contando aquela história. E aí, então, puta, foi esse insight de falar assim, não é possível que a história que esse guia está contando aqui pra todo mundo... Não consigo levar isso de maneira digital. Não consigo digitalizar isso e transformar isso num produto que eu possa comprar aqui agora, por dois euros, cinco euros, quanto for. E aí a gente voltou, eu comecei a pesquisar, vi... Tinha alguns players pequenos, hoje já tem mais, tá? Tinha alguns pequenos apps fazendo esse tipo de coisa, mas que era uma... Uma melhoria da experiência do museu, certo? Então, se imagina um museu que você vai lá, tem que pegar aquele aparelhinho e passear pelo museu. Os caras fizeram isso numa escala de uma cidade. Tá. Legal. Mas a gente falou, puta, precisamos ir além. Então, como é que a gente transforma esse conteúdo e mostra isso de uma maneira muito mais engajante, como as pessoas estão acostumadas já em social media. Sim, sim. Instagram, TikTok e tal. E aí a gente construiu o WeTrack pra ser essa ferramenta que ajuda as pessoas a descobrirem tudo sobre uma cidade. Então, você chegou na cidade, botei a mala no quarto e falo, puta, ok. E agora? Onde eu vou? E aí ele tem uma sessão que se chama Local Hacks, né? Segredos Locais, que são assim, como Instagram Stories de restaurantes, uma loja de design bacana, um rooftop, um terraço legal pra você tomar um drink e ver o pôr do sol. Então, assim, dicas rápidas. Ideias, né? Ideias de coisa pra fazer. Aí você vai pra aquela região da cidade, né? Pra aquele bairro. Na hora que você chega lá, tem um guia, certo? Que é como se fosse um guia turístico do seu lado. Então, você abre lá o tour, tem um mapinha e você vai andando, seguindo a rota. E a cada ponto que você chega, são os pontos que a gente marca no mapa, ele dispara através do GPS o conteúdo daquele lugar. De novo, como se tivesse um guia do seu lado. Ele vai falar, bom, agora essa parede aqui foi desenhada pelo artista Elmac, de Los Angeles, não sei o que, a inspiração dele foi essa. Ele ficou aqui seis meses pendurado fazendo esse painel. Ele conta a história do que for, certo? Do monumento, do prédio, da igreja, da parede, do artista. No conforto do teu EarPods ali que você tá usando ali na hora. Na língua que você quiser. Aqui em Miami, por exemplo, a gente tem em três línguas. Então, você pode trocar com um simples clique ali. Você troca o wipe inteiro de inglês pra português, pra espanhol. Então, super conveniente. O cara que vem do Brasil, quer ter um guia todo em português, o cara consegue ter. Consegue, faz na hora que ele quiser. Quer parar pra tomar um café, né? Quer parar pra almoçar, a criança tá chorando, quer ir no banheiro. Você tem total comodidade e a conveniência de você fazer de acordo com a sua... E não tem que estar com aquela toca-fita aqui, né, cara? Tocando na hora, que é um saco também ficar andando com aquele negócio, né? Quando você anda no museu, né, cara? Sim. Ah, não, no seu telefone. Ah, direto ali. É. Esse negócio vai ser global, então, Alex. A ideia é que seja uma plataforma global. É. A gente tá... A gente resolveu pilotar em Miami. A gente desenvolveu isso... Essa viagem que eu te falei foi no final de 2019. Daí a gente começou a planejar isso ali no começo de 2020. Aí veio a pandemia. Então, a gente usou esse tempo da pandemia pra pesquisar bastante. Testar a solução. E aí a gente ficou 2020 construindo o plano e 2021 desenvolvendo a ferramenta e todo esse conteúdo inicial de Miami que a gente lançou no final de 2021. Então, ali, no começo de janeiro, a gente lançou realmente aqui em Miami. No começo de janeiro desse ano? Desse ano. 22. É. E agora, pra o semestre seguinte, a gente tá querendo expandir para o resto da Flórida aqui, sul da Flórida, né? Key West, Orlando, Tampa, Santo Agostinho, ali Cabo Canaveral tem um fluxo legal de turistas. Então, são os low-hanging fruits que a gente chama. São lugares mais fáceis aqui próximos da gente expandir. Não, e aqui tem um fluxo legal de turismo sempre, né, cara? Aqui o ano inteiro, né, cara? Isso aqui é o tempo inteiro. Orlando é um fenômeno de volume de turismo. E aí, né... Por enquanto, o que você tem? O que? Wynwood? Aqui em Miami a gente tem os principais bairros. Wynwood, South Beach, né? Miami Beach. Little Havana, que eu tenho uma história super legal. Eu vi essa, eu entrei lá e eu vi assistir. A maioria das cidades, grandes capitais do mundo, tem o Chinatown aqui. A gente tem Leru Havana, que é o bairro dos cubanos e tal. Então, tem uma super história ali de como que nasceu. Toda aquela infusão da cultura, né, cubana ali com os cigares, os restaurantes, né? A história do charuto, tudo isso. Então, tem uma história muito legal lá. Cara, deve ser muito bacana ter a tua cadeira, né? Porque você deve estar o tempo inteiro conversando com um monte de historiador, né? E aprendendo. E aprendendo, né? E aprendendo é uma barbaridade. Porque você mora aqui há 12 anos. Não sabia nada antes disso, né? Não sabia nada. Turma, assim, eu recomendo vocês irem, entrarem no aplicativo WeTrack. Tá aqui esse simbolozinho aqui que o Kalex tá na mesa. Promovendo aqui. Aqui, ó. WeTrack. Tá? Vocês podem entrar lá dentro e dar uma bisbilhotada. Clica lá em Miami, por exemplo. Faz de conta que você tá no Little Havana e que você quer ver a história do McDonald's. Tinha um McDonald's lá que é todo latino, né? O negócio, né? Foi o primeiro McDonald's a servir café cubano. Olha, cara, assim, aí a pessoa... Você vai escutar a voz de um historiador. É tipo como se você estivesse assistindo aqueles canais, né, cara? Discovery Channel, né, cara? E o cara vai falando o que você tá vendo, né? Então, logicamente, você vai estar na tua casa, você não vai estar assistindo. Mas vocês vão sentir como funciona o aplicativo. É demais. É bem bacana, cara. Eu escuto, às vezes, no carro. Eu nem tô lá em Little Havana, mas eu fico no carro ouvindo. Deixa eu ver como é que tá isso, né? Porque a história é muito legal. E esse cara em particular, o Michael Tomek, que é o nosso guia de Little Havana, ele é super apaixonado. Família cubana, ele nasceu, cresceu aqui e tal. Mas ele, enfim, tá imerso ali naquela cultura. Então, ele é um guia oficial ali da região. E ele é super apaixonado pelo tema. Então, isso é muito bacana. Aliás, isso é um ponto importante. A gente convida pra fazer os tours expertos no assunto, né? Pessoas que são experts naquele assunto que a gente quer falar. Nesse caso, por exemplo, Little Havana é o Michael Tomek, é um guia local. A gente tem tours de Wimbledon que são feitos por artistas. Grafiteiros. Isso é bacana, né? Porque Wimbledon, explica, né? Tem vários muros lá interessantes, bem bonitos, com grafite, né? Lindos, né? Wimbledon era uma região que não tinha nada, dez anos atrás. Logo, quando a gente chegou aqui, eram um monte de galpões abandonados, que eram na época que tinha a indústria têxtil ali, de calçados grandes. E aí veio um cara de Nova York, começou a comprar ali, ele montou um baita de um restaurante e uma galeria de arte e chamou os principais artistas de grafite do mundo pra começarem a usar as paredes ali da propriedade dele. E aí foi nascendo toda a indústria da arte, as galerias, vieram os restaurantes. E agora você vai em Wimbledon, é um prédio atrás do outro subindo. Os caras grandes investidores e bancos de Nova York estão vindo pra Miami e estão se estabelecendo em Wimbledon. Então, assim, revolucionou aquela região. Então, em Wimbledon, a gente tem um artista falando lá sobre esse assunto. Em South Beach é também um guia. A gente tem, por exemplo, em Downtown, o último tour que a gente acabou de lançar, do centro de Miami, em parceria com o History Miami Museum, feito pelo Dr. Paul George, um PHD em História da Flora. Nossa, ó. Então ele fala ali sobre aquela região, os prédios, o courthouse, que foi o Al Capone, foi julgado lá no famoso... Nem sabia disso, é verdade? Foi julgado aqui? É, exatamente. Eu sei que ele foi preso aqui, isso eu sabia. Quer dizer, ele tinha, inclusive, uma mansão aqui, se eu não me engano, né? Tem, ali, numa das ilhas ali, Miami Beach. Então você vai aprendendo e isso te dá uma outra perspectiva do lugar, entendeu? O que a gente quer é exatamente isso. É fazer com que as pessoas tenham uma experiência otimizada, né? Um outro conhecimento sobre o lugar onde elas vão. Agora, eu vejo aqueles busões vermelhos que passam falando de história. Tem sempre que ter um guia turístico, né? Falando e tal. E ele sempre passa ali na Breco, porque o meu escritório é lá, né? Se você bate na porta de um desses caras, eles te recebem, Kalex? Já batemos. Eles aceitam? Como é que eles veem você? Ah, você que é competidor, eu não quero te receber. Como é que é o negócio? Bom, a gente bateu, eles adoraram a ideia. E a gente, inclusive, está fazendo um piloto aqui em Miami com eles. Ah, que legal! O nome da empresa é Big Bus, é aquele ônibus tradicional de Londres, vermelho, de dois andares. E o que a gente ofereceu para eles é assim, olha, muito legal, você tem aqui, eles têm 5 milhões de passageiros por ano no mundo inteiro. Pô, é tudo isso? É. Eles são enormes, são os líderes desse mercado. Falei, ó, você tem aqui uma rota... Perdão, são quantas localizações que esses caras atuam, cara? 26 cidades, principais cidades no mundo inteiro, que nos Estados Unidos são 7. Nova York sendo uma delas, né, que eu estou vendo vídeo de hoje. Nova York, Washington, Chicago, LA, São Francisco, Las Vegas e Miami. Tá. Big Bus, Estados Unidos. Então, batemos na porta deles, falamos, olha, a gente quer oferecer isso para os seus usuários, porque olha que bacana, se o cara que está no ônibus tivesse a oportunidade de continuar a experiência dele na hora que ele descesse do ônibus. O modelo de negócio deles é o hop-on, hop-off, né, entra e sai, que eles querem que as pessoas fiquem girando pela cidade. Então, eles acharam a ideia sensacional e a gente está fazendo, então, em South Beach, Wynwood e Lerobana, é uma versão do app que você clica num QR Code específico e o app se transforma em Big Bus. Uau! Que demais, cara! E aí, a introdução desses tours, fala lá, pô, bem-vindo passageiros do Big Bus, não sei o quê, espero que a sua experiência tenha sido legal, não sei o quê. Porra! A gente customiza o visual do app e o conteúdo que a pessoa recebe. Pô, vira um white label para os caras. Exato. Para o Big Bus. É. Que demais, Kalex! É muito bacana. Toca aqui, garoto! Você vai aporrar com esse negócio, cara! É muito legal. Que bacana, cara! E a gente está vendo agora, para o ano que vem, a gente expandir isso para as sete cidades aqui dos Estados Unidos. E como é que você acha que vai ser recebido dentro dos museus esse negócio? Mais difícil? Então, museu, tem um lado meu que quer assim, pô, vamos fazer o museu? É. Porque está no celular da pessoa, o cara não tem como proibir a entrada no celular. Está logo ali, né? Exato, é. A gente tem um parceiro que é a Acoustic Guide, que é uma empresa baseada em Nova York, mas eles fazem conteúdo de museus, eles alugam aqueles aparelhinhos para as principais atrações do mundo. Então, você tem desde a prisão de Alcatraz em São Francisco... Cara, eles alugam aquele aparelhinho? É. E fazem o conteúdo. Cara, até hoje, essa empresa deu sopa e nunca montou um negócio desse antes. Pois é. Que absurdo! Então, a gente procurou eles, falou, olha, a gente quer fazer uma parceira com vocês. Vocês, eles fazem, por exemplo, na Estátua da Liberdade, uma das principais atrações. Legal. Você continua oferecendo o seu aparelhinho, mas vamos oferecer esse conteúdo também num app. E aí a gente está conversando para começar a fazer isso. Dois dos tours que a gente tem em Miami hoje foram produzidos por eles. Então, a gente está, assim, namorando. Tá, a gente está namorando. Tá legal. Tá legal o negócio. Você ia falar de Alcatraz. Ele também tem lá no... Eles têm em Alcatraz, o memorial do 9-11 em Nova York, a Sagrada Família em Barcelona. Estive lá agora, de férias na Espanha. Passei lá no Sagrada Família. Muito legal o conteúdo. Então, assim, você entra ali na Sagrada Família e você... Esse já é um app, tá? Mas é um app só da Sagrada Família. Entendi. Você entende a história toda ali de Gaudí, as inspirações dele, que aquelas colunas são como se fossem umas árvores. É muito bacana. E como é que você remunera essa turma, por exemplo? Se eles falam, não, beleza, Kalex, a gente quer fazer uma parceria com a WeTrack. Na hora que o... Usuário. Usuário, né? O turista, vamos colocar assim, né? Clica lá. Pô, eu tô dentro de Alcatraz. Pum. Clicou. Ele paga para poder escutar? Paga 2 dólares para poder fazer o tour lá em Alcatraz? Nosso modelo de negócio é mais ou menos assim, né? Hoje, para você contratar um guia físico, uma pessoa, para ficar ali uma hora com você, custa de 20 a 30, pode ser até 50 dólares, dependendo do lugar. O quê? A hora? Por pessoa, a hora. Por pessoa, a hora. Tá. A gente quer dar uma opção com aquele produto digital que isso seja muito mais acessível. Vai ter produtos de R$3,99, R$5,99, R$9,99, dependendo da complexidade e do custo de produção. Então, assim, já cai para o usuário. Porra. Além da flexibilidade, você tem um custo muito menor. Só que... Flexibilidade, você quer dizer, você escuta a hora que você quiser, né? Você escuta a hora que você quiser, na limba que você quiser. Não tem horário para chegar, não tem horário para sair. É, não tem que estar ali às 10 horas da manhã e seguir a turminha sem parar. Então, além dessa flexibilidade e comodidade, quando a gente convida o cara para participar com a gente e colaborar com a gente e ser o provedor daquele conteúdo, é um modelo de revenue share. Então, assim, beleza, a gente vai cobrar R$5,99, depois que a gente tira custos aqui da App Store, de taxa, de cartão de crédito... Sobrou tanto. 50% para cada um. Entendi. Entendeu? Então, o cara vira um sócio nosso. Sim, revenue share é divisão de receita, né? Divisão de receita. Ele recebe ali uma participação em cima da receita que aquele produto dele gerar. Então, o Guia, ele vai continuar trabalhando no mundo físico, ele vai continuar com os clientes dele, mas ele vai criar uma nova, um novo modelo de receita, uma nova fonte de receita para ele. Um produto digital em cima de um conhecimento que ele já tinha. Porra. Uma história que ele já conta, certo? A gente está diversificando o negócio desse cara. Cara, é que se eu fosse uma agência de viagem, eu queria ser teu sócio, cara. É. Eu vou bater na tua porta e falar assim, cara, é minha chance de poder ter um negócio relacionado ao meu business, né? Sim. Sem eu ter a dor de cabeça de ter que montar um aplicativo desse e que tem tudo a ver com o meu cliente, né, cara? Perfeito. Pô, vamos com açúcar esse negócio para você. Então, foi aí que no final do ano passado, antes mesmo da gente lançar, a gente conversou com a CVC. Lá do Brasil? Grupo CVC, CVC Corp. Capital aberto. Capital aberto. Os caras são grandes, pô. Maior operador da América Latina. Eles são o número um na Argentina. Pô, você bateu na porta deles? Super forte no Brasil. A gente chegou, apresentou a ideia para eles e assim, foi aquelas coisas do destino. Que eles estavam exatamente no momento de digitalizar a empresa, de como a gente se torna mais presente na jornada do usuário. Eles tinham tido essa ideia? Eles tinham tido essa ideia ou tinham esse desejo, né? De estar presente. Porque hoje o cara entra no avião. Ele compra passagem, compra o hotel, ele entra no avião e some. Some. Então, eles tinham pensado em ser guia turístico? Eles tinham pensado em que ferramentas a gente poderia criar para a gente estar com esse cara no destino. Mas eles tinham pensado no teu negócio? Não exatamente. Caraca, velho. Você chegou com um negócio de bandeja para eles? Foi. Daí, eles entraram de sócio nosso. Olha. Inclusive... Mas você já tinha algum protótipo, alguma coisa? Tinha. Já? É, estava quase pronto. Era ali o final do ano passado. Então, o protótipo estava quase pronto. A gente já estava testando, um monte de coisa. Como eu falei. Você levantou com grana tua, então, esse protótipo, então, comecinho. 100% seu. Você que fundou o negócio. Foi, sim. Family and Friends. A gente foi Family and Friends, né? Então, amigos e parceiros, junto próximo. Fizemos dois rounds antes desse com a CVC. Que legal. E aí, quando a CVC entrou, então, foi que deu a gente esse... Esse boost aí. Esse boost, essa possibilidade de expandir, né? Miami, Flórida. E aí, em parceria com eles, a gente está fazendo a nossa primeira cidade no Brasil. A gente escolheu a Serra Gaúcha. Serra Gaúcha? Para ser nosso principal ponto no Brasil. O primeiro ponto no Brasil. Porque uma região menor, é um ticket médio alto, certo? Dentro do turismo brasileiro. Tem um volume gigantesco. O gramado tem 35 mil habitantes. 6 milhões de visitantes por ano. Você está de brincadeira, cara. É. Eu não tinha noção disso. E a qualidade do turismo é muito legal. Você pega a lista da Forbes. Publicações internacionais, tá? Passaram lá. 10 cidades para você visitar em 2021. Pá! Pum, 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 gramado. Melhores hotéis do mundo. Número 1, não sei o quê. Número 2 é um hotel de gramado. Então, assim, é um potencial enorme que a gente tem ali na Serra Gaúcha. São várias cidades, né? Uma constelação de cidades ali. Você tem Gramado Canela, Bento Gonçalves, Garibaldi. A gente tem um monte de lugar diferente, bacana. Tem vinícolas lá também, né? Vinícolas, né? Toda a cultura alemã, italiana, comida gaúcha. Então, você tem, assim, muita coisa legal. Cara, essa estatística que você passou é incrível. É impressionante. E o crescimento é assim, boom. 35 mil habitantes para 6 milhões de visitantes. Cara, a proporção é imensa. Não, e é muito legal. É super profissional a gestão do turismo lá. Eles têm eventos, assim, quase que todo mês. Tem o tal do Natal da Luz que agita lá o final do ano todo. É lindo, já vi já, né? Tem uma festa da Páscoa muito bacana, né? Que tem lá um monte de fábrica de chocolate. Tem festa do Colono. Festival do Filme, né? De Gramado, que é famoso. Tem, assim, todo mês tem atividade. Cara, que incrível. E um volume muito legal. Não tinha ideia disso. É, super legal. E aí vai ser o nosso próximo foco, agora, para esse segundo semestre, vai ser a região ali de Gramado. E aí você começa com um guia turístico gaúcho, né? Bate, né? Imagino, né? Que deve ser um gaúcho fazendo lá o guia. E aí você provavelmente vai traduzir. Para um espanhol. Você sabe desses 6 milhões, quanto que é brasileiro? Quanto que é estrangeiro? Você sabe que é pouco estrangeiro que vai lá. É mesmo? É. É tudo brazuca, cara? Eu achava que ia ter muito... Porque isso, está quase na fronteira do Uruguai com a Argentina e tal. Não tem. Não tem. O cara que está na Argentina, ele não quer ir para um destino de frio. É, ele tem o dele lá, né? Já tem os próprios. É, lá dentro da Argentina, né? É uma coisa no Uruguai. Mas eu acho que dá para atrair muita gente, mesmo assim, né? Dá para atrair gente desses países ali da região. Chile, Uruguai, Argentina. E dá para atrair um turismo internacional bem bacana. Mas isso precisa preparar a força de trabalho, precisa preparar as pessoas e precisa dar para o cara uma ferramenta como a nossa, que ele consiga se virar e saber e conhecer a cidade, se ele fala inglês ou qualquer outra língua, né? Que bacana, cara. E quais são os gargalos hoje, então, Kalex? Assim, tirando, imagina, obviamente a tecnologia e o dinheiro deve ser muito importante, né? Para você poder investir mais. Mas, assim, qual é o teu principal gargalo para você conseguir transformar isso em uma plataforma global realmente? É isso. Olha, são três pilares da empresa, certo? Tecnologia, conteúdo e marketing, tá? Tecnologia, a gente tem a plataforma pronta. Se eu quiser fazer um tour amanhã de Singapura ou do Alaskar... Você já consegue? Posso fazer o que quiser. Já está pronto? É só ter o conteúdo. O que está faltando é o conteúdo. A ferramenta está pronta. Então, esse pilar de tecnologia está pronto. Sempre vai ter evolução. Então, quando eu abrir o aplicativo da WeTrack e eu escolher Singapura... Porque eu abri já, né? Olha que bacana, galera. Vocês aqui, ó. Primeira mão aí. Se eu for escolher aqui... Não, hoje só tem manhã. Então, não, certo. Mas aí no futuro eu vou escolher, por exemplo, Singapura. Aí você provavelmente vai ter feito uma parceria com alguma empresa igual você fez lá de Nova York. Exato. Para Singapura. Então, como plataforma, ela está pronta. Se eu tiver amanhã um conteúdo de qualquer lugar do mundo, a gente coloca aí. Tá. Chuaia, de qualquer lugar, certo? Funciona. Plataforma. Só que a plataforma tem que estar sempre evoluindo. É. A gente quer, por exemplo, fazer realidade aumentada. Augmented reality. Estava vendo hoje uma funcionalidade do Apple Maps. Sim. Que você está num mercado. Você bota lá. Pão. Ele tem um mapa ali com todas as gôndolas e tal. E você levanta o celular assim. E ele te aponta. Mentira. Bom. Aí você vai seguindo a setinha. Então, com a visão do lugar. Imagina isso numa cidade. Você fala assim. Quero ir na praça tal. No Museu X. E você vai apontando. E ele vai te dizendo para onde ir. Pô. Então, esse tipo de funcionalidade, de inovação, a gente está sempre desenvolvendo nessa parte de tecnologia. O pilar dois, conteúdo. Como te falei. É. Eu preciso de conteúdo para que as pessoas possam usar o aplicativo nos lugares. Mas que eu estou sentindo pela nossa conversa aqui que a turma é aberta a receber um aplicativo igual o WeTrack. Sim, total. A turma que faz, que produz o conteúdo, gosta de ter você. Eles não enxergam você como competidor. Não. Não por isso, que a gente se posiciona como vamos criar uma nova oportunidade para você. Vamos modernizar o seu business. Se você for um guia de turismo. Ou se você for uma empresa como o Big Bus. Vamos estender o seu relacionamento com o seu usuário. Ótimo. Então, o que a VP de Customer Experience, de experiência do consumidor do Big Bus falou foi o senhor, eu não quero aumentar a venda, não quero nada. Eu quero só, se você me provar que você melhorou a minha satisfação do usuário. Está valendo. Estou feliz na vida e a gente vai botar isso em todos os lugares. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente desenvolveu o conteúdo para eles, a gente está promovendo junto com eles. Todo mundo que desce do ônibus na volta, a gente... E aí, você fez? O que você gostou? Não sei o que. A gente está captando esse feedback para mostrar para ela. Você também pode pedir até para te dar uma nota. Se você quiser automaticamente, pode ir no próprio celular, ali na hora. Então, essa parte de conteúdo. E a terceira parte é a parte de marketing, que é você realmente promover em parceria com esses parceiros. Captar usuários. Quando você vai falar com novos investidores e tal, os caras sempre olham a sua curva de crescimento, como é que está, engajamento do usuário. A gente tem um número que é sensacional. As pessoas estão utilizando a plataforma, em média, mais de 90 minutos, uma hora e meia. Sério? De engagement ativo. Sim. Utilizando realmente os conteúdos, passando por 25 ou mais pontos de áudio. Em diferentes tours. Então, isso, hoje fala-se muito sobre o TikTok. TikTok é um fenômeno. As pessoas utilizam o TikTok, em média, 90 minutos por dia. Cara, você está usando o... E o WeTrack está sendo usado 90 minutos por dia. A gente está no nível do TikTok. Que bacana, Kalex. Parabéns. Porque é um conteúdo engajante, entendeu? Você está ali contando a história para o cara, é relevante, agrega na experiência dele. É, não, muito legal isso, cara. É, e esse negócio de engajar as pessoas... Eu vejo, por exemplo, os nossos podcasts aqui, né? O YouTube, por exemplo, eu consigo ter uma ideia de quantos minutos cada vídeo, mais ou menos, segura, né? As pessoas em média, né? Aí aparece quantas assistem tudo e qual que é a média que as pessoas assistem. Então, assim, em média, os nossos episódios têm 90 minutos, né? Segura em média 25 minutos. Porque as pessoas acabam fazendo outras coisas, né? É o filho que chora, tem que saber para não ser aonde, não ter tempo e tal. O seu negócio não, né, cara? O seu negócio... A pessoa está ali. Então ela quer escutar, né, cara? Exato. Então o engajamento... Você pode, inclusive, no futuro próximo, soltar propaganda nesses negócios, né? No áudio, né? É uma das... Linhas de receitas a mais. Uma das linhas de receitas a mais, né? Você... Virar um subscriber mensal. Pode ter o subscription. Porque ele é relevante para o cara que é local também. O cara que vive aqui, mas... Não, sim. Eu, por exemplo, vou usar quando for para lá agora, ali na Lerou Havana. Eu não sabia. Pois é. Eu havia ali e falei, pô, isso aqui é legal. Posso, inclusive, levar umas crianças para mim. Ó, vamos ver aqui com o papai aqui. Vou te explicar como é que funciona aqui Lerou Havana. História, né, cara? História da Célia Cruz, por exemplo, uma cantora famosa cubana. Super conhecida por uma frase dela, uma música. Ela que fala, açúcar! Tem a história. Ah, é? No tour tem a história. Conta como é que ela chegou nessa expressão. O que virou um símbolo dela e como que ela criou a música sobre açúcar. Você criou essa empresa para ser baseada aqui nos Estados Unidos ou para ser baseada remotamente em diversos países? Como é que se enxerga isso? O número de funcionários crescendo? Então, hoje, as empresas são fluidas, né? Super. Se a gente quer ser uma empresa global, eu vou naturalmente ter gente no mundo inteiro. A gente tem colaboradores na Colômbia, na Espanha. Você está com quantos colaboradores agora, Kalex? A gente está com 15, por enquanto. Tá. Crescendo, tem um time de desenvolvimento grande no Brasil. Perdão, você estava falando em Colômbia, Espanha, Brasil e aqui nos Estados Unidos. É porque eu imagino que o que você vai ter também é equipe de prospecção de conteúdo também para os outros países, né, cara? E na Europa, principalmente. Eu acho que o teu business vai ser gigante lá, né, cara? Então, de novo, o Insight veio quando eu estava na Europa. Esse é um produto que é perfeito para a Europa, porque são cidades menores e você anda, né, diferente de uma Miami, que você faz tudo basicamente de carro. Mas aí você tem essas regiões onde você tem ali uma área para você caminhar. Então, sim, a inspiração é para a Europa. Tá. Então, a gente está... Lançamos aqui, tem uma expansão natural nos Estados Unidos. A gente está fazendo esse experimento no Brasil por causa da CVC, pela força dela, na região principalmente. Super. Mas aí a ideia é chegar na Europa. em breve. E você acha que esse é um business que provavelmente vai ser comprado por uma CVC eventualmente inteira ou pode ser um negócio que pode fazer um IPO eventualmente no futuro? Como é que você enxerga isso do ponto de vista societário? Sei que é difícil, né? Muito embrionário ainda, mas... Sim. Esse é um negócio que é tão estratégico para a CVC que eles fizeram questão de ter uma opção de compra. Ah, imaginei. A gente já saiu com, sim, beleza, em quatro anos a CVC tem a opção de compra. Se eles não quiserem por algum motivo ou chegar alguém com uma proposta melhor, a gente vai avaliar. obviamente essa é uma ferramenta que é relevante para uma Expedia, para um Airbnb, tá certo? Para esses grandes grupos de turismo, porque ele permite que você tenha acesso ao cara ali no finalzinho da experiência dele. Você imagina o seguinte, uma Expedia, vende passagem, hotel, não sei o quê. O cara está em casa, ele está ali num modo super racional de compra. Ele está vendo a passagem essa aqui, 10 dólares mais barata do que a outra, o hotel, não sei o quê, a localização. Ele está pesquisando e fazendo uma compra no momento super racional. Na hora que ele chega no destino, ele se solta, certo? E aí ele começa, ele quer o quê? Ele quer se divertir, ele quer curtir com a família dele. Como é que ele faz isso, né? Então ele está lá e é um outro modo de compra. E aí a gente vê que as atividades que a pessoa compra no destino, o passeio do não sei o quê, a roda gigante, o museu, são decididos muito do last minute, do último momento. É verdade isso. 80% dessas compras é feita 48 horas antes do evento. É mesmo? 50% é 24 horas. Então assim, é muita... Ah, pô, vamos aqui, não sei o quê, amanhã vamos fazer esse negócio, vamos comprar esse ticket daqui. Então tem uma receita enorme aqui nesse momento, que é last minute, que esses caras que vendem a passagem dos pacotes, quer capitalizar em cima, e não participam. É, pois é, estão de fora. É super fragmentado, menos de 20% disso é digital hoje. Muito boca a boca, eu estou passando por isso agora. Vou fazer uma viagem, inclusive, para você saber, para a Finlândia, vou para Helsinki em setembro. Ah, que legal. Isso é engraçado, você ter começado a fazer um podcast disso. Eu estive lá para fazer uma apresentação da Word of Mouth Boutique, da Womb Group, para um clube aí de boutiques de executive search, e eu não sei o que fazer. Apesar de ter do acomodador, eu não sei o que fazer, eu estou perguntando... Eu vou te gravar umas dicas e você... É, mas é exatamente o que você está falando, e a sensação que eu tenho é que você começa a decidir mesmo nos últimos 48 horas. É verdade isso, e muito no boca a boca. Então é uma oportunidade enorme para esses grandes grupos ter a atenção desse cara. Quando ele está no destino. É, isso mesmo. Entendeu? Do Big Buzz, por exemplo, o que a gente fala com o Big Buzz? Fala, cara, você tem um asset enorme, um valor enorme. Você tem a atenção desse cara, que é um cara qualificado, que está ali viajando, pagou 50 dólares em média para estar no seu ônibus. Você tem a atenção dele durante duas horas. Se você pudesse expandir isso para quatro horas. Se você pudesse influenciar o que ele vai fazer depois. Porra. É um valor tremendo. Não, e fora também, né, Kalex? Você também depois pode jogar restaurantes dentro da tua plataforma, né? Dicas de onde comer. Fala, hoje, enfim, meu background de publicitário, me faz ter muito cuidado para fazer isso, tá? Mas a gente já menciona de uma maneira super relevante. Ah, agora a gente está passando aqui do lado do restaurante X. Esse restaurante foi criado pelo chef e tal, e ele tem comida assim, assim, assado. O outro, aqui na frente tem também o sorvete. Pô, se você não estiver ainda com fome, mas que já estiver na hora de um sorvetinho, uma sobremesa, passa ali. Então a gente recomenda de uma maneira super natural e relevante na história do cara. Enquanto o guia turístico está falando. Business locais. Demais, cara. Seja o restaurante, seja um bar ou uma casa de show, o que seja, entendeu? Bom, outra linha de receita, né? Que é outra linha de receita também. O cara chega no restaurante e fala assim, ó, pô, vim aqui pelo WeTrack. O cara ganha, eu não sei quanto de desconto, ganha pontuação. Exato. É, hoje a gente nem está monetizando isso ainda. Eu sei. A gente está só querendo dar esse tipo de coisa como benefício para o nosso usuário. Espetacular. Então tem desconto de 10%, tem um free drink, né? Uma entrada grátis, uma bebida grátis, alguma coisa. Algum benefício para o cara que está fazendo ali o tour. E você está querendo essa empresa, na hora que, se ela for vendida, você acha que você vai continuar dentro dela ou você vai partir para uma próxima? Você é um cara assim, um empreendedor apegado aos teus negócios ou não? Sim. Sou apegado. É filho, né, cara? É. Você bota o filho no mundo, você quer ver ele crescer e tal. Mas, por outro lado, eu acho que ainda tem, na minha vida profissional, espaço para outras experiências, né? Outras. Difícil é gerar ideias tão boas, né? Você sabe como é que é. Essa ideia que você teve foi sensacional. Tem tanta oportunidade, cara. Tem tanta coisa legal acontecendo no mundo, tanta inovação. Hoje mesmo, agora, vindo para cá, a gente estava fazendo um call sobre métodos de pagamento. Então, no Brasil, a gente tem lá o experimento do Pix. Sim. Que é uma super inovação brasileira. Parabéns para os caras que botaram... O Pix de pé. Que botaram aquilo de pé. E aí, parece que vai lançar agora uma coisa semelhante aqui nos Estados Unidos. Isso vai revolucionar. Da mesma maneira que revolucionou. Mas não é tipo o Zéu aqui? Não, o Zéu... É, mais ou menos. Mas o Zéu, você tem um banco atrelado, tem alguma coisa de... Ah, eu nunca usei o Pix, eu não tenho conta mais no Brasil, então eu não sei. Eu também não. Aliás, eu usei uma vez, sabe como? Eu fui ao Brasil e eu viajo, eu esqueço de trocar dinheiro. Então, nunca eu tenho dinheiro vivo. E aí, cheguei para o Rio, minha família de Petrópolis mora em Taipava. E tem um pedágio. Cheguei no pedágio, não tinha dinheiro para pagar o pedágio. E o meu cartão internacional não funcionava. Puts. Aí, fez aquela fila, não sei o que, como é que eu vou pagar? Não, não pode passar, não sei o que lá. Chega o segurança, o que está acontecendo? Falei, pô, mas eu não tenho dinheiro, meu cartão não está funcionando. Ele, você tem Pix? Eu falei, não, mas meu irmão deve ter. Peraí. Aí, liguei para o meu irmão. O meu irmão passou um Pix para o segurança e o segurança pagou o meu pedágio. Porra, é. É por e-mail, o Pix no Brasil, não é isso? Como é que é? Pode ser por e-mail, por telefone, se tem uma chave. É, é um sistema parecido com o Zéu. É. Eu não sei como é que funciona direito, mas eu acho bem parecido. E aí, é instantâneo e grátis, né? É. É, mas é super bacana. Então, acho que assim, tem muita inovação acontecendo, tem muita oportunidade. Essa história toda do Web3, né? É. Que é o Web baseado no blockchain e como que isso vai mudar as coisas. Até crio um termo novo aí da WhatsAppização do coisa. O que aconteceu, o WhatsApp, principalmente no Brasil, né? Aqui o SMS sempre foi de graça. Ou era um custo muito reduzido. No Brasil, o WhatsApp revolucionou por quê? Acabou com... Acabou o custo. É. De ligação internacional, de telefone, minutos. Lembra que negócio? Cartão pré-pago, custo de SMS. Ficou tudo barato. Mesma coisa que está acontecendo agora com pagamentos. É. Aqui ainda se paga 27 dólares, às vezes, para fazer um wire transfer. É. Entendeu? É verdade. Isso vai acabar. 10 dólares para você fazer um ACH, que é uma transferência como se fosse um TED no Brasil. É. É um absurdo. Isso vai acabar. E aí, que impacto que isso vai ter nessas indústrias? Quem são os players que vão chegar com uma solução para isso? A gente está vendo aqui nas fintechs uma revolução tremenda. Tremenda. Então, tem muita oportunidade. Muito bacana. E, por último, para mim, acho que essa é a pergunta que eu gosto de fazer para todo empreendedor que participa do podcast. Você está criando o teu patrimônio para ficar aqui nos Estados Unidos com a tua família ou, eventualmente, você tem vontade de voltar para o Brasil? Como é que você enxerga o teu futuro, cara? Olha, sempre que me perguntam isso, eu falo, não, estou aqui para ficar. A gente está aqui já há 12 anos, já viramos cidadãos americanos, mas tem ainda família no Brasil e o Brasil tem sempre aquele lugar especial no coração, né? Então, é o famoso nunca diga não. Pode ser que um dia a gente volte, mas para curtir, porque empreender no Brasil é difícil. Aqui é a terra do empreendedorismo. Então, aqui você vê oportunidades, o cara que quer vir para cá, quer trabalhar e com uma ideia boa ou não. Pode ser, como você estava falando antes, um dos seus exemplos aqui do marceneiro. Foi. Marcenaria não é nada revolucionário. Mas se você é um cara que tem talento, quer trabalhar, está disposto também a ter caro, você vai e se dá bem. É, isso aqui é o país do suor. É o país do suor e da oportunidade. Isso é muito bacana e foi isso que me trouxe aqui, entendeu? É. Então, e sou grato por todas as oportunidades que eu tive aqui. Então, se eu tiver que, não sei, acho que gostaria de passar um tempo na Europa também. Não, porque o seu business vai ser uma mão com açúcar para você, né? Morar lá um tempo. Pô, na minha opinião, o e-track chama a Europa, cara. Sim. Eu penso em o e-track e eu penso em Europa. É o lugar onde eu gostaria de poder aterrissar, poder amanhã abrir meu aplicativo e saber exatamente onde que eu tenho que ir na Itália, para comer, o que assistir, aonde eu quero ir na Espanha, em Portugal. Então, o amigo que acabou de voltar de Capri e falou, puta, cara, tudo que eu queria era o e-track lá. Pois é. Ele ficava meio perdidão assim e vai na tentativa e erro, tá certo? Mas se tiver um guia local que vai te dando as dicas... Pô, do que você tem que fazer? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Pô, eu só tenho que entrar num voo, aterrissar, chegar num hotel, acabou, né? E dali em diante eu sei que a e-track vai track my way, né? O meu caminho durante as minhas férias. Exato. Pô, pra mim, eu acho que tem tudo a ver. É uma facilidade. Uma segurança, porque também na sua língua, entendeu? Tem esse ponto também, né, cara? Então, tem uma série de benefícios. Não, espetáculo. Galera, que te desejo muito boa sorte, cara. Obrigado. Que você continue brilhando aí com a e-track e que você continue conseguindo captar novos rounds também pra poder investir mais em tecnologia. É, tem que seguir crescendo. Não pode parar. É. E pra mim, assim, a minha maior dúvida era em relação a essas barreiras de... Não barreira de entrada, era mais... É, barreira de entrada pra te chamar. Como que os teus... Como é que os teus competidores, tais como o Big Bus, ou até o que já fazem os conteúdos, né? Te enxergariam. Será que te enxergariam como competidor ou como parceiro? Pô, você tá oferecendo um modelo perfeito pra eles, cara. Então, isso abaixa a guarda e te dá a chance de você falar, ó, eu entro com a tecnologia, eu entro com o marketing, deixa essa parte mais dor de cabeça que vocês tiveram 20 anos pra poder desenvolver e vocês nunca fizeram. Deixa isso na minha mão, que eu tô aqui com a CVC me dando suporte, mas um monte de fundo de private equity de VC que tá querendo investir em mim. Eu vou cuidar dessa parte suja. Você só me dá o que vocês já criaram nos últimos 15, 20, 30 anos pra eu poder aplicar na nossa plataforma. Dá o conteúdo e vamos oferecer isso pra sua base de usuários que você já tem. Esse pra mim é o pulo do gato. Se esse ganha-ganha já existe, parabéns. Porque esse pra mim é a chave de sucesso, cara. Essa é a ideia. O resto é só bater na porta e falar o Itrack chegou. Deixa eu te explicar como é que a gente vai ganhar dinheiro junto. É isso, cara. Tem que ser junto. Exatamente isso que você falou. A gente quer participar desse ecossistema. É o usuário, é o Big Buzz, é o Acoustic Guide, ou essas empresas que já são grandes players. E oferecer uma melhor experiência pra todo mundo. Espetáculo. Turma, se vocês não têm o Itrack ainda no celular, abaixem aí no aplicativo. Só entrar no... O meu é Apple, já tem, né? Na App Store e na Play Store do Google. E no Play Store do Google aí, procura o Itrack. Esse simbolozinho aqui. Abaixe. E experimenta aqui o de Miami, mesmo que de brincadeira, pra vocês verem mais ou menos como é que funciona. Aí daqui a pouco, quando você lançar o de gramado... Em breve, gramado. Ele vai estar aí. Até o final do ano. Vai estar aí. Estamos terminando mais um episódio do podcast Made in USA. Recebi o Kalex Guimarães, o fundador, o CEO da WeTrack aqui hoje. A gente se vê semana que vem. Obrigado, turma. Quinta-feira estamos juntos. Valeu. Obrigado. Obrigado a você, Kalex. Kalex Guimarães. Kalex Guimarães. Kalex Guimarães. Kalex Guimarães. Kalex Guimarães.